Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Os caras inventam uma parada, não, ainda, você tem que produzir assim, não, ainda fica, não. Você tem que produzir sem brincadeira. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer esse vídeo aqui, mano. Pra falar pra vocês, isso é mais um anúncio, beleza? Isso é mais um anúncio do que um vídeo de gameplay, essas paradas. É mais um anúncio pra vocês. O Ted Snow tá aqui, ó, como vocês podem ver, já tá com a arma dele aí bolada. Não, manda um salve aí, Ted Snow, pra galera. Salve, rapaziada. Aí, ó, GG, mano. É o seguinte, galera, como vocês podem ver ali em cima da tela ali, ó, escrito diretoria roleplay, é isso mesmo, galera. Esse servidor aqui é um servidor que a gente criou, beleza? Eu fechado com um light aí, mano, lightzera. Ele que tinha feito um servidor de RP pra mim, tá ligado? Porém, o RP de vida de jovem não deu tanto sucesso. A galera, tipo, curtiu no início, mas depois foi desanimando. Então a gente criou um roleplay normal, tradicional, beleza? Que é crime, que é arma, que é polícia, ladrão, Uber, tudo, tudo, tudo. Um RP da vida real, beleza? Então, galera, é o seguinte. O primeiro link da descrição vai ser o Discord desse RP aqui, mano. Você vai entrar no servidor do Discord. Lá você vai encontrar o IP do serve, você vai encontrar recrutamento, caso você queira ser polícia, caso você queira ser SAMU, caso você queira ser traficante, entendeu? Lá você vai escolher a sua profissão, beleza? Como vocês podem ver, eu já sou membro de uma facção aqui, mano, que é a BDS, que tá ali, ó. Tá eu, por enquanto, tá eu, o RD e o Ted Snow, mano. Por enquanto, só nós três. Só nós três. O Alisson, mano, ele preferiu ser polícia. Então o Alisson tá lá na polícia e tá sendo a maior guerra a gente contra o Alisson, beleza? A gente tá aqui na nossa favela agora, ó. Só aguardando, entendeu? Nesse exato momento, eu acabei de finalizar minha live, mano. Estou fazendo live de RP. Então se você quer assistir também, pelo menos, o link da minha live vai estar na descrição, do meu canal de live. Então você passa lá, mano, e me siga lá na Nimo TV, mano, que eu estou fazendo live todos os dias lá na Nimo, beleza? E voltando, relembrando tudo pra vocês aí, mano. Vou até dar uma voltinha aqui, ó. Chega mais aí, Ted Snow. Chega aqui, minha cara, que nós somos donos, viado. Nós somos donos. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, ó. Chega aí. O golfezera tá... Não dá não, não dá não, viado. Tem que chegar mais perto. Tem que chegar mais perto, tem que chegar mais perto. Deixa eu chegar mais perto aqui. Então é isso aí, rapaziada. É o seguinte. O vídeo foi mais pra isso. Pra falar pra vocês, mano, que o nosso RP já está online, mano. Online. Como vocês podem ver, eu tô jogando aqui, mano. Tô jogando aqui. Se você quiser, eu mostro pra você mais pessoas aqui, ó. Hoje bateu 17 pessoas aqui jogando. Primeiro dia de roleplay, bateu 17 pessoas jogando, beleza? E eu, Ted Snow, que já estamos aqui nessa facção. O RD também estava aqui com a gente. Pode crer. Então é isso aí. Você quer assistir as lives e não pode jogar? Você quer assistir, pelo menos? O link da NimoTV vai estar na descrição. Ah, mas eu quero jogar. Eu tenho GTA, eu tenho computador, 5M. Eu quero jogar. Então o link do Discord deles, da diretoria roleplay, vai estar na descrição. Então você entra no Discord primeiro, beleza? Porque lá você vai ter várias salas. Então você entra lá no recrutamento, que eles vão te passar tudo certinho, mano. O Lite vai estar lá, mano. O Litezera, beleza? Ele que está administrando. Então é isso daí. Entra no Discord, pesquisa lá o IP do serve. É só mandar lá no bate-papo. E aí, galera? Acabei de entrar no Discord. Como é que eu faço pra jogar o RP? Você pergunta isso aí lá no bate-papo, mano. Eles vão te responder na hora, galera. Na hora, na hora, na hora. Beleza? Foi mais isso aí mesmo, mano. E outra, vai ter oportunidade de vir aqui e gravar com nós, não é não, Ted Snow? Sim, sim. Oportunidade de vir aqui, porque eu estou pensando em trazer uns videozinhos, mano. Uns videozinhos de roleplay, tá ligado? Então você vai ter oportunidade de vir aqui, rapaziada. Então faz o seguinte, corre lá, mano. Corre lá rapidão. E já comece a jogar também. Se você tem computador, se você tem 5M, GTA, comece a jogar com a gente, mano. Comece a jogar, beleza? E se você não tem, mano, clique no link da AnimoTV aí. E me siga, mano, que eu estou fazendo live, beleza? Então você não perde também. Você vai assistir a live, vai rir pra caramba, porque hoje foi legal pra caramba. E é isso aí. Eu conto com todos vocês, mano, pra esse RP aqui bombar, beleza? Bombar mesmo. Eu estou muito afim que esse RP aqui, ó, estore a boca do balão, beleza? Olha a galera falando aí, ó, no chat ali em cima, como vocês podem ver, ó. Está todo mundo jogando, mano. Está todo mundo jogando. Então corre lá, mano, que eu aguardo todos vocês. Estamos juntos, velho. É nóis. E te espero lá, hein? Tá melhorando. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti